Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz e hoje nós vamos perguntar pra cartas O meu amor vai voltar comigo? O meu relacionamento vai dar certo? Então vamos perguntar, você vai mentalizar uma pedra branca, vermelha ou preta Então pra quem escolheu a pedra vermelha, vamos ver se o seu amor vai voltar ou se o seu amor vai dar certo Tá vendo essa carta aqui? É a carta dos caminhos, é a carta do destino Ou seja, pra quem tá perguntando se o seu amor vai voltar, seus caminhos estão embaralhados Vocês não estão se encontrando nos seus caminhos, tá? Então faça aí um banho, faça uma simpatia pra que os seus caminhos voltem a se encontrar E pra quem tá perguntando se o seu amor vai dar certo, preste bem atenção Se vocês dois não buscar os mesmos caminhos, não andarem junto, vocês não vão dar certo Pra quem escolheu a carta, pra quem escolheu a pedra preta Se meu amor vai voltar ou se meu amor vai dar certo Olha, pra quem tá perguntando se o seu amor vai voltar, falta mais fé Tendo fé a esperança de um relacionamento duradouro E pra quem tá perguntando se o seu relacionamento vai dar certo, vai dar sim Enquanto vocês buscarem e tiverem fé, vocês vão conseguir aquilo que estão almejando Que é um amor eterno Pra quem escolheu a pedra branca, se meu amor vai voltar Ou se meu namoro ou se meu relacionamento vai dar certo Pra quem tá perguntando se o seu namoro vai voltar Tome cuidado com quem você está falando e o que você está falando Tome cuidado com as suas decisões e com as suas amizades Porque tem amizades querendo aquilo que é seu E pra quem tá perguntando se o seu amor vai durar Preste bem atenção em quem você confia Porque pessoas perto de você irão trair a sua confiança Muito axé, galerinha!